Bom, muito bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um dia do congresso, esse que é o último dia, com os dois painéis de ensinamento, acho que a gente não poderia começar essa manhã melhor acompanhados, acho que a gente tem um privilégio e com isso já gostaria de agradecer muitíssimo a presença dos palestrantes, professor Magalhães, professora Norma, professor André, professora Dora, para discutir ou iniciar essa discussão sobre o tema dessas novas provas científicas no processo penal. Então ontem a gente dedicou boa parte das discussões ao que a gente chamou de infraestrutura ou infraestruturas de vigilância, então desde dados que são produzidos por empresas ou por dispositivos que coletam geolocalização e permitem então as soluções mais criativas até uma infraestrutura que captura imagens, então que vai desde câmeras a mecanismos de reconhecimento facial e em seguida fizemos uma discussão sobre os mecanismos tecnológicos que possibilitam novas formas de infiltração nas infiltrações virtuais e como é que essas então novas formas de investigação se relacionam com as garantias nessa era digital. E aí a gente pensou em encerrar o congresso fazendo uma discussão que vai se dividir nos próximos dois painéis sobre essa nova geração de provas científicas, então esse painel vai se dedicar especificamente a dados biométricos e em especial a dados de DNA, a gente sabe que recentemente a gente tem visto propostas, várias propostas, não só o projeto de lei do ministro Moro, mas também alguns outros projetos de lei tramitando no congresso em relação a ampliação das hipóteses em que esses dados são coletados, a gente também sabe que a justiça criminal tem esses bancos de dados e faz uso desse tipo de dado nas investigações e acho que a proposta é um pouco pensar sobre como esses dados são utilizados pela justiça criminal, de que forma esses bancos de dados poderiam auxiliar ou não na efetividade das investigações e como se relaciona com outros princípios e garantias, como a ideia de não autoincriminação e coisas dessa natureza. Então, com isso eu queria mais uma vez agradecer a presença dos palestrantes e passar a palavra então para o professor André Nicoliti, o professor André é professor da Universidade Federal Fluminense, é magistrado e é uma das grandes referências também do processo penal, a gente está tendo nesse congresso a oportunidade de ouvir várias pessoas cuja obra a gente admira e gosta muito. Então, com a palavra, o professor André. Bem, bom dia a todos e todas, cumprimento a mesa, sem muitas delongas, porque o tempo aqui é quase impossível, por um tema tão complexo, então cumprimento a pessoa do professor Magalhães, nosso grande baluarte do processo penal, acho que levar a todos nós processualistas e cumprimento os alunos na alegria de ver aqui duas estudantes negras presentes aqui, nós somos sempre poucos e é sempre bom dizer que em outros tempos se quer isso seria possível, costumo sempre frisar que é muito incomum termos um palestrante negro falando, porque para nós sempre foi reservado o espaço de servir cafezinho nos eventos, mas isso vem mudando, graças a Deus, eu sempre ressalto a alegria de estar podendo contribuir com isso e vendo que outros virão na mesma direção. E já digo isso, porque para falar de processo penal é impossível não falar também dentro desse ponto de partida. Então eu já começo a minha fala trazendo um trecho de um outro negro, que muitas das vezes foi retratado como o branco Machado de Assis, a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos como terá sucedido a outras instituições sociais, não cito alguns aparelhos se não por ligarem a certo ofício, um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé, havia também a máscara de folha de Flandres, a máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por ristapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs dos senhores que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dois pecados extintos, a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e algumas vezes o cruel. Os funileiros as mantinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. bem, com esse conto do Machado de Assis, eu começo a refletir sobre aquilo que eu chamo do fetiche tecnológico. Esse fetiche tecnológico, que traduz muitas das vezes uma estética de modernidade, mas uma ética que é perversa e cruel, e que vem de muito tempo. Então, é preciso compreender que a tecnologia, lamentavelmente, sempre sai na frente de um debate sobre o direito e sobre a filosofia. Primeiro surgem as tecnologias, e com elas os problemas daí decorrentes, para que depois o direito e a filosofia passem a refletir sobre essas questões. Isto é uma inversão complicada que gera muitos problemas. Quando eu leio esse conto, que para mim é o mais belo conto de Machado de Assis, e que serve muito ao direito, e ao lado do O Espelho, que é uma outra perspectiva, mas que também é o segundo conto que eu mais gosto, isso me lembra muito, por exemplo, a experiência do monitoramento eletrônico. Monitoramento eletrônico, se nós pensarmos nesse dispositivo tecnológico como um instrumento que vai inibir o cárcere em favor da liberdade, seria uma maravilha. O problema é que, como a ideia, a concepção punitivista sempre prevalece a ideia de proteção dos direitos humanos nas práticas sociais, os instrumentos tecnológicos não raros são utilizados como ampliação do poder punitivo e nunca como algo que beneficia, ou melhor, na maioria das vezes, deixando em segundo plano o aspecto tecnológico que poderia favorecer a tutela da liberdade ou dos direitos fundamentais. Por exemplo, no meu Estado, na execução penal, o Manuel sabe disso melhor que ninguém, o monitoramento eletrônico, por exemplo, que a lei prevê que deve ser utilizado no regime semiaberto, exatamente uma perspectiva de evitar o cárcere, lá é usado no regime aberto. onde a lei vetou, ou seja, houve veto presidencial nessa parte da lei que previu o monitoramento eletrônico para o regime aberto, não é concebível ser para aplicar monitoramento eletrônico no regime aberto, então foi vetado. E no Rio se faz exatamente o contrário, ou seja, de se aplicar no regime aberto. Por quê? Porque a tendência do poder é essa, de subverter efetivamente as coisas. Então, quando a gente pensa no uso, por exemplo, de DNA, é óbvio que nós temos uma maravilhosa ferramenta que pode ser e deve ser usada para a correção de condenações erróneas. E isso ocorre muito nos Estados Unidos e agora no Brasil, de certa forma, enfim. Então, sem dúvida, sem sombra de dúvida, esse aspecto é fundamental. O problema é que a sua utilização como uma forma de identificar a autoria, de ser implicada na investigação criminal, enfim. E até aspectos mais perversos de controle social, de segregação, de seletividade, etc. É algo que efetivamente é perigoso e o que é pior, será seguramente o aspecto mais efusivo de sua promoção pelo Estado, vídeo, o atual pacote Moro, que pretende efetivamente ampliar a malha desse banco de dados. O outro dia estava imaginando as seguradoras contratando seguros e dizendo que o seu seguro vai ser mais alto, ou te negando um financiamento, etc., porque você tem uma probabilidade enorme de ter uma doença X que não vai pagar o financiamento. A possibilidade de controle sobre as nossas vidas a partir do DNA é algo assombroso e me causa uma certa insegurança de um ministro que pretende ampliar esse banco, quando ele é um dos principais vazadores de informações. imagina se tais quais as provas e as evidências de um processo penal vazam ao gosto de interesses sabe Deus quais, ou sabemos muito bem, porque foram publicados no Diário Oficial, enfim. O que não farão com os dados estratégicos e sensíveis da população brasileira que estiverem à disposição, quem nos garante que isso também não será objeto de vazamento. Então, os riscos de um banco de dados dessa natureza é enorme. O problema é que o custo disso é gigantesco. O custo de uma identificação do DNA é alto, é elevadíssimo. E a sua eficácia no processo, por exemplo, o Reino Unido, que possui um dos maiores bancos de dados do mundo, e que se pode aplicar isso na solução de processos criminais em larga escala, tem um índice de eficiência na resolução baixíssimo, quase inexpressivo. Então, o custo-benefício em termos de solução de processo efetivamente é baixo. Mas o capital de informação que se tem é algo efetivamente que talvez valha a pena manter isso. Só para ter um dado curioso, de cada quatro jovens negros, três estão no banco de dados. mais proporção que não existe entre os jovens brancos. No Brasil, onde vigora a regra do encarceramento da juventude negra e agora o aprofundamento dessa política através da necropolítica, que é o extermínio da população, e isso está declarado com todas as letras no projeto de lei anticrime, diz a justificativa para ampliação da legítima defesa. Nas áreas de baixa urbanização, com flagradas, com ruas estreitas, onde o agente policial precisa penetrar, ele não consegue distinguir entre, aspas, o cidadão de bem e o meliante, uma linguagem muito apropriada do Ministério da Justiça, e o meliante, esse é o texto do domínio. E o meliante, é preciso que se fortaleça os agentes para que não tenhamos um exército de covardes. Ou seja, vai se mudar uma regra genérica e abstrata do Código Penal para todos os fatos e em todos os cantos do país pensado a partir da periferia. Ou seja, trata-se nada mais, acho que aqui me bem, jamais sonharia que em algum território a sua tese sobre necropolítica seria tão cristalina como o Brasil, e eu diria principalmente, destacadamente, o Rio de Janeiro, que continua lindo, apesar de tudo. Enfim, então, essa problemática da identificação criminal por DNA, ela gera problemas complicados de sua compatibilização com o princípio da não autoincriminação, gera problemas de controle de cadeia de custódia, problemas de cadeia de custódia, e a sua previsão no momento da prisão, ou seja, da execução penal, é algo que não faz o menor sentido. O Brasil, ao contrário do mundo que discutiu muito a informação dos bancos de dados, o Brasil fez isso por via oblíqua, incluiu a prisão de um banco de dados numa lei de identificação, e aqui, isso já se discutia na Alemanha, e aqui a gente pode discutir também, o fato é o seguinte, você cria uma norma para identificação criminal por via de DNA, aquilo só pode ser usado para identificação, não pode ser usado para cruzamento de dados, para confronto e indicação de autoria, ou seja, para investigação, porque senão você está mudando o destino, então eles misturaram as coisas, porque eles falam, pode ser identificado criminalmente, a lei de identificação criminal, mas, cria-se também, o condenado vai ser compulsoriamente submetido a um banco, o condenado, ele é identificado, para que você vai formar esse banco de dados, é óbvio que há, por via oblíqua, uma subversão de interesses, de desejos, para criar esse banco de dados, ou seja, não se criou um debate sobre vamos formar um banco de dados, o destino disso vai ser para isso, não, coloca num penduricário, numa lei de identificação, uma mudança na LEP, que agora quer ser pelo Projeto Moro, ampliado, para invadir a esfera daqueles que são presumidamente inocentes, mas violações de presunção de inocência do lugar comum. Então, pois bem, já caminhando, estou dentro do meu tempo aí, então, o problema da colheita desse material genético é, quando o indivíduo não quer fornecer esse material, como é que foi feita essa colheita? A colheita coercitiva, ao meu sentir, alguns querem distinguir entre intervenções corporais de natureza leves e graves, não, as de natureza grave, elas violam a dignidade humana, porque não é fazer uma colonoscopia, um exame mais invasivo, seria um atentado à integridade física e isso é inconcebível à luz da dignidade humana. Mas as leves, ok. Mas se eu não quiser me submeter a uma intervenção leve, vai ter que haver o emprego da força sobre o corpo, para se colher a amostra. E o emprego da força sobre o corpo, para obter informação, ao meu sentir, tem um nome, isso é tortura. E isso vai de encontro, ou seja, é violador do princípio que veda a autoincriminação. Eu não sou obrigado a colaborar na produção de prova contra mim mesmo. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sempre foi muito sólida em relação a isso. Tanto na questão do bafômito, das amostras de letra, de voz, etc., para exame grafotécnico, com fonte de voz. Sempre foi muito severa em relação a essas vedações. E me parece, então, que não há outro caminho se não perceber que a possibilidade de colher material genético contra a vontade do investigador, de quem quer que seja, é uma violação ao princípio do nemoteneto sedentégico, de modo que não podemos admitir essa invasão. Isso estaria naquilo que alguns alemães chamam da esfera do intocável da dignidade humana. De modo que nos preocupa muito, porque a ideia de capacidade de funcionamento da justiça penal, que é algo que vem se desenvolvendo na Alemanha há algum tempo, é uma concepção que tem ganhado muita força entre nós e que, através de raciocínios de ponderação, começa a se pensar, efetivamente, na prevalência do interesse da investigação sobre os interesses dos direitos fundamentais. O nosso compromisso de um processo penal democrático, e a gente tem que pensar e falar muito sobre isso, é uma questão de opção por um modelo democrático de processo. Eu costumo dizer, o que é um modelo democrático de processo, afinal de contas? O modelo democrático de processo é um modelo que preza, isso vem desde de Carrara, enfim, é algo novo. Ou seja, o modelo de processo penal democrático é um modelo cuja primazia é a proteção do inocente, ainda que ao custo de absorvições de alguns culpados. Esse é o modelo. Um modelo que busca a primazia da condenação de culpados, ainda que ao custo da condenação de inocentes, é um modelo autoritário. E a gente tem que ter isso com muita clareza na nossa cabeça, porque a gente tem muitos colegas que falam, não, eu sou um cara democrático e tal, mas, quando o caso é muito grave, a gente pode, de repente, flexibilizar essa coisa de prova ilícita, a gente pode aceitar alguma coisa, porque afinal, pô, justiça criminal, como é que fica? A segurança e etc. O problema é que você assumindo uma ideia, uma concepção de processo dessa ordem, você tem que entender que a sua concepção é de um modelo fascista. Isso não é um argumento retórico, é só você pegar os autores que pavimentaram as teses do fascismo italiano, e que vocês vão ver que o grande debate do processo penal girava em torno da presunção de inocência e exatamente da ideia de se punir mais culpados, ainda que ao custo de condenar inocentes. Então, a nossa sociedade, nós, juristas, nós envolvidos com direito, temos que ter muita clareza de qual sentimento que nós temos, que queremos ter. De um sistema penal que, efetivamente, tenha por primazia a proteção dos inocentes e dos direitos fundamentais, ou um sistema penal que tenha por primazia a condenação em maior número, em maior escala possível de culpados. e aí assumirmos, efetivamente, a nossa máscara, ou não. Se somos de um cariz autoritário ou democrático. Eu tenho tido uma desilusão muito grande na humanidade, recentemente. porque o que me assombra é perceber que todos esses signos de poder que pairam no nosso país hoje, na verdade, eles representam o desejo de grande parte da população brasileira. E aí a nossa luta se torna uma luta muito maior. Porque não é uma luta de estratégia de marketing, de estratégia política, de estratégia eleitoral. É uma luta de civilização. É uma luta de conscientização por afeto e racionalidade. Porque as pessoas não estão mais tendo inspiração em afeto e racionalidade. As pessoas trabalham com uma completa irracionalidade. Antes eu estava fazendo audiência, antes de ir para cá, e aí eu estava acumulando uma vara. Fui para uma vara com um colega e falei com a policial que estava na sala da audiência. Falei assim, olha só, as audiências comigo são assim. O preso, quando for entrar na sala da audiência, não podem estar usemados. Aí ela, mas como assim? Não sei, eu nunca fiz audiência com você, com o senhor, mas tudo bem. Mas eu digo, eu tenho medo. A senhora tem medo? O medo é o gerador da irracionalidade. Porque sempre quando a gente tem medo, a gente não age com a razão. Quantos anos a senhora é policial aqui no fora? Ah, desde 2014, sei lá. Pois é, eu sou juiz há 18 anos e nunca fiz audiência, salvo raríssimas exceções, com réu preso. E eu nunca tive problema. Então, não há argumento racional nenhum para nós fazermos essas audiências. Eles são perigosos. Aí no final da audiência ele vai dizer, ah, você viu os perigosos que estavam aí? Vários deles vão ser absorvidos. Não tinha prova nenhuma. A senhora não viu, não? Aí a mãe não pensa, ah, eu quero levar um lanche para o preso. Mas eles já recebem lanche lá embaixo. Você come aquele lanche que eles recebem lá, que é um polenguinho e um pedaço de pão. Lá é isso, um polenguinho e um pedaço de pão o dia inteiro esperando a audiência. O seu goçado está avançado. Está avançado. Aí você come, amanhã eu vou te colocar de dieta. Você vai comer a comida dos presos e tal, e não vai entrar nada para você aí fora disso. Quer dizer, há um sentimento de desumanidade generalizada. Tudo bem, agente policial. Aí eu faço esses embates porque eu acho que eu tenho que convencer o cara desde o assessorista ao policial que traz o preso e que aquelas pessoas ali... Ela falou assim, eu não vou ficar sem comer isso porque eu não matei ninguém, eu não roubei. E nem os meus jurisdicionados aqui fizeram isso, porque eu não trabalho na VEP. Aqui todo mundo é presumidamente inocente, até que a promotora prove o contrário. Então, é um trabalho meio que de catequese, que você tem que o tempo todo, com todas as pessoas, estar convencido. No Uber, você entra no Uber e vai ter que discutir o processo penal. Porque o processo penal, eu escrevi um artigo agora... O processo penal, como ele é uma questão intimamente ligada à democracia... Estávamos falando isso agora lá fora, não é, Checar? Ele está no debate de todos os setores da sociedade. E nós vamos ter que aprender a falar de processo penal. Ontem eu estava falando com o caseiro lá da minha casa, que ele postou no Facebook. Agora vem pessoas dos direitos humanos, não sei o que lá, porque mataram o cara na ponte. Vocês acompanharam isso aí? Era meu jurisdicionado. Estava na ponte onde eu passo quase todos os dias. E aí eu falava para ele, olha, e lá na sua comunidade, quando entrar e matar o seu irmão, ou você, ou não sei o que lá, você vai falar isso também? Que história é essa? E começamos a conversar. Não, eu sei, eu também não guardo vício, mas o cara ia matar 37 pessoas. E aí eu estava lá no curso em Brasília com a juíza e a colega virou para mim e falou assim, não, mas terminou bem, né? Pelo menos não morreu ninguém. Aí eu, hã? Ninguém? Então esse é o grande problema. Como que nós vamos trabalhar questões tecnológicas sem esse sentimento de humanidade, sem esse sentimento de racionalidade? E aí o risco é de que todos esses aparatos, todos esses conhecimentos, sirvam menos para a libertação e dignificação do homem, e mais para o enclausuramento e o aniquilamento do ser humano, violando assim a nossa dignidade. Eu quero agradecer muito ao professor André e dizer que realmente eu acho que a gente não poderia ter aberto melhor esse painel. Eu acho que é fundamental discutir essas questões quando a gente fala de tecnologia. É fundamental pensar não só na humanidade, eu diria, mas olhar para dados e como é que essas questões são desenhadas no sistema da justiça criminal no Brasil. Quando a gente ouve que a cada quatro jovens negros, três estão no banco de dados, isso é um dado fundamental para que a gente comece essa discussão. A partir daí, né? Onde a gente quer chegar e o que isso significa. E aí, com isso, eu gostaria de passar a palavra para a professora Norma Algonacorso, que é formada em biologia, formada em direito, mestra, doutora aqui pela USP, é perita criminal, tem uma vasta experiência em como essas coisas funcionam na prática, e acho que ela vai conseguir nos dar mais uma ideia aprofundada de como isso se desenha no sistema da justiça criminal. Então, com a palavra, já agradecendo, professora Norma, muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Vou pedir para você falar bem pertinho do microfone. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia. Vou cumprimentar a mesa aqui na presença, na pessoa do professor Magalhães, e parabenizar o professor André pela belíssima exposição. Pois bem. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito da prática disso. O DNA foi meu móvel dentro da perícia, um dos meus móveis. O primeiro foi a toxicologia, fiquei 10 anos nas drogas, saí das drogas e fui para o DNA. E o DNA, nós montamos o laboratório, que hoje se tornou o maior laboratório da América Latina, voltado ao crime, que é uma coisa muito difícil, porque DNA voltado à elucidação da paternidade é fácil, porque a gente trabalhava com matéria viva, sangue viva. Agora, trabalhar com osso, com restos mortais é um desafio, um desafio tecnológico. E aí, nós conseguimos fazer isso. Foi bem difícil. E aí, a grande coqueluche que a Polícia Federal queria era fazer bancos de dados. Então, eles investiram muito, a Senasp investiu. Se não fosse o governo federal, não teríamos isso. Então, o que eles fizeram? Para a gente poder ter bancos de dados, e ele tem que ter muito dado, ele precisa ser alimentado pelo país inteiro. Então, eles precisaram equipar todos os laboratórios e todas as polícias, e quem gera dados criminais são as polícias, as polícias científicas. Eles precisaram equipar e dar conhecimento para todo mundo, para todos os estados. Hoje em dia, nós temos 20 laboratórios que geram dados criminais. E aí, a Polícia Federal coordena esses dados. Pois bem. Então, eu fiz aqui, mais ou menos, na sugestão aqui, falar um pouquinho a respeito dessa lei. Então, o que eu fiz além disso? Eu fiz... O meu mestrado foi acerca de... Desculpa estar sendo um pouco personalística, falando nisso, porque eu fiz alguma coisa voltada para isso. A minha dissertação de mestrado foi algo assim, o DNA na elucidação de crimes, aplicado na elucidação, e o meu doutorado eu fiz pensando para que saísse uma lei um pouquinho melhor, que é essa que eu terminei em 2009 e a lei saiu em 2012. que eu falava, olha, tem que discutir, como tem que ter a ponderação de valores. Porque o que acontece? Todo mundo... O nosso sistema é semelhante ao CODES dos Estados Unidos, que é um banco de dados. Só que eles... O sistema anglo-saxão é tudo pela coletividade. E o nosso sistema é pela individualidade, os direitos individuais. Só que quando tem aqui... Então, eles lá, eles colocam todo mundo. Se você está dirigindo sem a sua carteira de habilitação está vencida, você doa o material para o exame de DNA e vai ficar em um banco de dados para sempre. E eles acham isso normal. Aqui, não. Aqui, o Nemo-Teneter-CD-Test é o que importa e o que vale. E eles importaram essa ideia aqui para os outros. para os outros. Então... E eles fizeram essa lei péssima, sem discutir, sem que ninguém tivesse ali... abraçasse o que foi. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essa lei, que é a Lei 12.654 de 2012, Lei 12.654 de 2012 e fizeram o seguinte. Eles pegaram a Lei de Identificação Criminal e colocaram lá como se o DNA... E é realmente uma outra forma de identificação, uma exceção de identificação civil. Então, quando a pessoa... se ele for civilmente identificado, mas se ele tiver alguma dúvida em relação a ele, ele pode ceder material para o exame de DNA. Só que, como o doutor falou, o professor falou, é o seguinte, é José, José. Então, mas o que eles acham? José, José e vamos ver se ele é um estuprador? Não pode. Isso é um absurdo. É um absurdo. Eles pegaram e deram um jeitinho na Lei. E a outra parte foi que eles pegaram a Lei de LEP, de execuções penais, e introduziram lá a coleta compulsória nos crimes, naqueles crimes que foram condenados por crimes hediondos e os dolosos contra a vida de violência grave. Então, para se ter uma ideia, nós temos 750 mil pessoas detentos, presos. fizeram um estudo em 2018, desses 750 mil, 137 mil e 600 condenados estão em condições, se classificam, podem doar, estão ali aptos a doarem compulsoriamente o material. Eles dizem que não é arrancar sangue, não é mais. Tem que ser, não pode ser... Mas você não está tirando nada. É com um suave, que é um cotonete ali, né? Só que você está levando todo o material genético dele lá. Tudo bem, as regiões que nós estudamos são regiões que não dizem respeito, não vai falar se a pessoa tem câncer, não vai falar se a pessoa é negra, não vai falar se a pessoa é amarela, não vai falar se a pessoa é azul, não vai falar nada disso. Só que, quando eu levo o material, quando eu analiso essas regiões, ela não me fala isso, mas eu estou levando o material inteiro genético dela. Ela vai me falar se tem leucemia, vai me falar se ela pode, entendeu? Se ela vai ficar louca, se ela vai ser esquizofrênica. Ela vai me falar tudo. Inclusive, vai me dar até, se eu coloco lá no banco, ela me dá até quem é da família dela. Ela me dá até por uma busca familiar, eu consigo chegar até o familiar dela. Depende de como a gente pesquisa isso. De como a gente... Quem toma conta dos bancos. O grande problema de banco de dados é quem toma conta dos dados. Como é que isso é usado. Pois bem. Então, na verdade, nós temos aí 137 mil condenados que se encaixam nessa categoria aí. E eles já tiraram cerca de 18 mil perfis genéticos até esse momento. Com essa... O Ministério da Justiça vai liberar mais de 2 milhões para automatizar e eles querem chegar aí até o final do ano num número bem maior que isso. 65 mil. 65 mil. Pois bem. Em maio, agora, em junho, saiu um relatório, o décimo relatório, né? Eles fizeram um comitê, eles têm um comitê dessa... do comitê geral, né? Dos... Dos bancos de dados. E... Como é que funciona esse banco de dados? A gente tem assim... Banco de dados para apuração criminal. E ele se divide em crimes sexuais e outros crimes. Normalmente, crimes contra o patrimônio. E crimes contra a pessoa. E depois tem uma parte desse banco de identificação de pessoas. Na verdade, esse banco de dados, ele já tem por volta de 27 mil perfis que foram colocados. 27 mil perfis. Desses, são 9 mil perfis que foram encontrados em locais de crime. Esse banco está sendo alimentado desde 2013. Estamos em 2019. 9 mil de vestígios encontrados em locais de crime. Isso em nível nacional. 18 mil condenados. 545 de identificação criminal. Que é essa daí que... E 167 por decisão judicial. Disso tudo, qual é o resultado? Vamos ver quanto que isso lhe ajudou. Segundo eles, 852 investigações foram auxiliadas. Isso tudo. 146 vestígios foram confrontados com indivíduos que estavam cadastrados lá. O que é isso? Então, é muito comum nos crimes sexuais, a gente vai ver essa estatística, como é que isso ajuda ou não. Então, por exemplo, para se ter uma ideia, eu fiz um levantamento. No estado de São Paulo, nós temos por volta de 15 mil ocorrências de crimes sexuais por ano. A gente colhe material disso tudo, de todos esses casos. Nem todos eles a gente consegue ter, nós conseguimos ter resultado positivo para espermatozoides. Nem todos eles chegam lá ao laboratório de DNA. Para se ter uma ideia desses 15 mil casos por ano, olha o que entrou. Olha o que a investigação chega para a gente. Eu pedi assim, quanto que chega lá de caso fechado? O que é caso fechado? Tem ali um material que deu positivo para espermatozoide, que eu preciso ter para poder comparar com o suspeito. No primeiro trimestre de 2018, 13 casos. Primeiro trimestre, então se divide isso, dá mais ou menos 4 por mês. A gente tem 15 mil por ano, então divide isso, olha, são mais ou menos 1.200. De 1.212, ou seja, 1%. A investigação chega a 1% disso. É um absurdo. 1% e desses 13 casos fechados que você tinha suspeito, 6 deram inclusão e 7 exclusões. Então, agora, voltando ao banco de dados. Dos 146 vestígios que a gente colocou lá, que não tinha achado o estuprador, estavam lá, eles tinham coincidências, e depois cruzaram, eram pessoas que estavam lá. Então, o banco de dados, para isso, ele é bom. Para achar. Mas, às vezes, o que acontece? A pessoa, ah, não tinha achado, mas ele tinha sido condenado já com outras provas que não aquela. Então, precisa se procurar o que é também. Então, isso está muito no começo, é incipiente ainda. É incipiente. Quando nós começamos aqui no estado de São Paulo, isso, as meninas, eu estava na direção da polícia, as meninas do laboratório, me falaram assim, olha, nós encontramos um caso, o mesmo estuprador que era de Santo Amaro estava em Santana. Olha, e aí, o que aconteceu? Ele falou assim, ah, vamos falar com... Eu falei com o secretário, ele não entendeu nada. Eu falei assim, vamos ligar para o delegado de Santana. Ele falou assim, não posso fazer nada com o de Santo Amaro. Eu não tenho a minha jurisdição, entre aspas, eu não alcanço. Entendeu? Ainda tinha esse tipo de problema. Como fazer isso para ir atrás? É uma coisa nova. É uma coisa nova. Como é que... Quem que vai investigar isso? Então, a perícia, ela deixou de ser reativa. Porque a perícia era assim, olha, veja se esse... Ela passou a ser proativa com o banco de dados. Olha, essa pessoa atuou aqui, atuou lá. Então, a gente tem isso aqui. Então, na verdade, na maior parte aqui, 780 coincidências entre vestígios que nós tivemos nesse banco. Então, nós temos, assim, grande parte aí dos vestígios entre os cadastrados, 60% deles em crimes sexuais. E entre essas coincidências entre vestígios, essas 780, a maior parte de crimes contra o patrimônio. De pessoas desaparecidas, no total, relativo a isso, nós temos 3.625 perfis, sendo 1.730 de familiares, 855 restos mortais. E, com isso daí, nós temos 32 vínculos, ou seja, 32 pessoas foram identificadas por esse banco de dados. 32 pessoas. Bom, esse dado... O São Paulo contribuiu para todo esse banco de dados. São Paulo inseriu, na verdade, aqui, relativo aos crimes sexuais, nós inserimos local de crime 2.900, crimes sexuais mais de 1.000 perfis e, em relação aos condenados, mais de 2.500. E pretendemos chegar aos 10.000. Não é nenhuma glória isso, mas estamos falando como São Paulo, infelizmente, tem isso. E, em relação aos crimes sexuais, nós temos um programa que se chama Bem Interno e Atendimento Exclusivo, né? As vítimas de crimes sexuais. E nós temos esse programa desde 2012. E nós estamos fazendo esse material que deu positivo para a espermatozoide. A gente tem esse backlog. Nós pretendemos chegar, nós temos mais 6.000 SUABs para analisar até 2012. Então, nós vamos colocar mais 6.000 perfis ali. E esperamos, com isso, achar e condenar mais pessoas que estejam praticando isso. Essa foi essa primeira parte aqui. Já encerrando, não sei quanto tem meu tempo. Um minuto aqui. Em relação... Ah, uma outra coisa aqui. E eu já encerro a minha fala. Em relação aqui ao decreto 7.950, que instituiu esse banco aqui. O banco de dados, na verdade, ele regulou a composição do comitê gestor. Então, conversando com o pessoal que faz parte, que fez parte, eles sentiram muito a ausência dos membros que seriam convidados. O pessoal do MP, da Defensoria, não tinha da OAB, da Comissão de Ética. Então, o que acabou acontecendo? Muitas das regras que eles colocaram, que eles pautaram, as resoluções que eles fizeram, fizeram, assim, só os peritos. Porque, efetivamente, os membros, eles não ajudaram a definir tudo aquilo. Porque você tem a necessidade de um respaldo jurídico e ético nas questões de coleta, da análise, da inclusão do perfil ou não, quanto tempo fica do armazenamento, da manutenção dos perfis. Isso tudo deveria ter sido discutido e não foi. só agora o pessoal do DPEM, porque agora está tendo uma participação efetiva em função dos que estão fazendo a coleta dos presos. Isso. E em relação, para terminar mesmo, em relação aos projetos de lei, de expansionistas, nós temos alguns expansionistas, como o projeto de lei 882, que prevê aqui, ele fala da exclusão do perfil genético e, por outro lado, ele cria o Banco Nacional Multibiométrico, que é assustador. E só para lembrar que bancos totais são proibidos constitucionalmente na Espanha. Isso é um absurdo, porque você tem o domínio total sobre as pessoas. E temos aqui também um do Cássio Cunha Lima, que é o projeto de lei 67 de 2018. e a gente vê que ele já começa com uma deficiência que ele não descreve nem as amostras. Mas, pelo menos, ele não prevê a coleta compulsória de amostras. Mas é isso aí. Trouxe esse dado para se ter uma ideia da eficácia dos bancos de dados. Mas é isso aí. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, professora Norma. Acho que esses dados são realmente fundamentais para que a gente também faça esse debate. Ontem a gente teve uma pergunta que eu acho oportuna nesses casos. se vale a pena o investimento, a construção e a exposição dos cidadãos a esses tipos e criação desses tipos de bancos de dados, comparando com o quão efetivo realmente eles são. E com isso eu passo a palavra, então, a Dora Cavalcante, a Dora Advogada, e também diretora do Innocence Project Brasil. Acho que vai poder oferecer uma contribuição muito boa em relação a como é que esses dados entram nas estratégias de defesa e como é que isso tem sido também utilizado em casos do Innocence Project Brasil. Então, com a palavra, Dora, obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom dia, pessoal. Esse convite não poderia ter sido mais oportuno para nós aqui do Innocence Project Brasil, com esse nome que é marca registrada da Network, por isso que a gente tem esse nome em inglês. Mas, de qualquer forma, nós estamos, na verdade, bem longe de conseguir chegar a um consenso sobre essas questões tão delicadas e difíceis. Também fico muito feliz de estar aqui hoje com o professor Magalhães. Eu, esse ano, faço 25 anos formada aqui pela faculdade e as aulas do professor Magalhães realmente eram momentos de muito, muito, muito interesse e animação e certamente me levaram para a escolha do meu caminho profissional. Sou muito grata por isso. É bem curioso estar aqui hoje porque nós estamos em um projeto novo, de fato. Eu sou diretora do Innocence Project Brasil. Eu tive a oportunidade de passar um ano visitando um dos projetos da Califórnia, que se chama California Innocence Project, onde eles mantêm quase que uma incubadora de projetos voltados ao estudo do erro judiciário pela América Latina. Hoje já são 26 projetos semelhantes espalhados pela América Latina. Dia 22 de setembro, os projetos vão estar reunidos na Rede Inocente em Buenos Aires. Então, também é uma oportunidade de compartilhar experiências mais semelhantes em termos de modelo, né, de sistema, bem diferente do que acontece nos Estados Unidos. Mas, para nós aqui no Brasil, sentada nessa mesa, quer dizer, eu não divirjo uma linha do que disse o doutor André, mas nenhuma linha. Portanto, eu acho que a dificuldade da gente chegar a um consenso no Innocence Project, nosso, pequenininho, que está começando no Brasil a se estruturar e a pensar, que é um projeto que está sendo construído aqui notadamente por advogados criminais, com uma participação muito importante e interessante de peritos criminais também, peritos que querem a melhoria do sistema, a seriedade nas análises, os casos escabrosos que são vistos e que simplesmente passam batido e ficam lá, mas que há uma preocupação enorme do Innocence Project não ser visto como uma propaganda, né, para, nossa, então nova salvação da lavoura vai ser o CODES ou o banco de dados de perfis genéticos, isso vai ser realmente fundamental para a gente evitar e diminuir a incidência de erros judiciais, que, aliás, é uma coisa que a gente fala assim, mas que ninguém tem números, nós não temos estatísticas, a gente não conhece a real proporção desse problema. E, na verdade, o Innocence Project Brasil, ele é voltado para pensar, da perspectiva do inocente, as falhas e as causas, né, que levam ao erro judiciário. Portanto, quando eu digo um receio, é porque o nosso projeto, ele não é um projeto que, a partir da perspectiva do inocente, passa a ser pró-encarceramento em massa. É o contrário disso, né, aqui a ideia é estudar o que aconteceu ao longo de uma instrução processual, na fase dos recursos, o que que deu errado, quem falhou, por que falhou, normalmente um monte de gente ao longo de várias etapas, para que um inocente fosse condenado com trânsito em julgado, né, e pensar isso justamente para destacar a importância das garantias processuais, para que a gente possa enxergar a dinâmica do processo e das garantias, para além daquele sentimento, que já é esse sentimento desumanizado, de que, assim como a pessoa pode comer o lanchinho ruim, porque, afinal de contas, roubou, matou, estuprou, não é mais ninguém, é a cifra da pessoa que está lá cumprindo pena, que já não é mais uma pessoa. Então, tem lá, é muito triste, a gente fica triste um, dois dias, porque leu que foram degolados, tiraram as vísceras, estavam recolhidos, mas, depois, todo mundo esquece, porque, afinal, de contas, já são não pessoas, né. Então, eu acho, só para registrar bem aqui a dificuldade da gente chegar a um consenso. Mas, para ser objetiva, o Innocence Project, que começa em Nova Iorque, que é o primeiro projeto fundado há 27 anos, e hoje são, se não me engano, 56 projetos voltados a essa questão do erro judiciário, que são congregados numa Innocence Network, que divide trabalhos de estudo, que entra com diversos amigos Cury nos Estados Unidos. Então, existe, realmente, um compartilhamento de informações para pensar essa questão de forma global. Lembrando que, nos Estados Unidos, cada estado tem o seu sistema, além do CODES, além da base federal, eles também têm bancos de dados estaduais. Então, mas a visão global, né, quando você vai buscar um posicionamento institucional da Innocence Network, é de que o exame de DNA, a construção de um banco de dados com perfis genéticas, é, sim, uma valiosa ferramenta de investigação, e é tido como uma ferramenta vital, né, não só para que você consiga identificar um erro judiciário, portanto, uma ferramenta valiosíssima para fazer uma prova de inocência, mas também, e isso é muito divulgado no âmbito da Network, para que você identifique, entre aspas, o real culpado. Portanto, é essa troca que é muito diferente, né, eu milito na área criminal desde sempre, a minha atuação sempre foi como advogada de defesa, eu sou presidente ainda do Conselho Deliberativo do IDDD, portanto, o meu trabalho todo é um trabalho inteiramente voltado, o que eu sei fazer é ler um processo sob o piés da defesa, é uma dinâmica inteiramente diferente essa de que você tem que fazer essa troca. Então, tá bom, então não é essa pessoa, mas quem foi, né, só é importante inocentar alguém na medida em que eu consigo corrigir este erro e evitar que o real culpado esteja na rua ou esteja em liberdade, enquanto o nosso modelo não é construído para isso, né, eu posso dormir tudo bem pensando que, eventualmente, pessoas condenadas estão em liberdade, e para mim é muito difícil eu imaginar o contrário, né, no número de pessoas inocentes que ficam aí meses, anos presas provisoriamente, depois são absolvidas e eventualmente nada acontece, não temos uma dinâmica de responsabilização do Estado pelo tempo de prisão ilegal cumprido e diversas outras incongruências e injustiças do nosso sistema de justiça criminal. O projeto de Nova York, como eu ia dizendo, ele trabalha até hoje, única e exclusivamente em casos em que existe uma prova nova de DNA, em que existe uma amostra colhida, não necessariamente a prova, né, dos casos sexuais em que você teve uma análise de sêmen, o kit, o rape kit, como eles chamam, mas também outro tipo de evidência que a partir do perfil genético é possível fazer uma demonstração de inocência se chegar à prova de um erro judiciário. Mas hoje, apesar de ser o projeto mais antigo e tem os nomes importantes, o Barry Sheck, o Peter Nelfeld, que foram, vamos dizer, os idealizadores desse projeto, o que se percebe é que todo o movimento do estudo do erro judiciário há muito partiu da premissa do DNA para expandir a análise das principais causas do erro judiciário e passou a trabalhar com outras, vamos dizer, caminhos de prova e ferramentas muito mais comuns, mais presentes até na dinâmica americana, para se chegar a essa demonstração das causas e das situações em que se pode tentar aprimorar o sistema de justiça para evitar a ocorrência do erro judiciário. Então, eu digo isso porque acho que isso tem tudo a ver com essa ideia de que o DNA, ele não vai mudar toda essa equação, que na verdade a gente continua com a situação de um conjunto probatório, um lastro probatório. Se a gente for olhar para a nossa realidade aqui, Brasil, em que as pessoas são condenadas todos os dias, estou falando, eu sou só advogada ali no meu escritório, mas qual é a realidade do fórum quando a gente está lá passando a tarde aqui no nosso fórum da Barra Funda, né? Tráfico de drogas, crime patrimonial, prova oral, é prova testemunhal, notadamente os dois policiais condutores, papo um, o outro, confirma o reconhecimento do flagrante, tem a materialidade, laudo de constatação, tal, pá, acabou. A sentença, e essa tem sido para nós uma das principais preocupações, que é como é que a gente sai dessa dinâmica de que a condenação lastreada única e exclusivamente na prova oral, colhida ali com muitas reservas, né? Para uma questão de aprimorar e se aumentar a exigência ali, qual que é o standard probatório que vai passar a ser aceito para que uma sentença criminal condenatória pare em pé, para a gente mandar os réus jovens, negros, periféricos, as mulheres que cada vez mais entopem também as suas cadeias por diversas formas de participação no universo do tráfico, como é que vai ser isso, né? Tudo bem, então a gente manda cinco anos, seis anos, depois alguém vai lá buscar, ver o que aconteceu. Então, essa dinâmica, hoje os Estados Unidos, na realidade, acaba sendo muito mais parecido como experiência do que o que se imagina da importância do DNA. Então, a gente vai lá para o Congresso, existem Innocence Projects dentro da Defensoria Pública de Chicago, por exemplo, uma cidade bastante violenta. E aí, com o que eles estão trabalhando? Com o problema do reconhecimento, com inúmeros projetos de lei passados para aprimorar a questão do reconhecimento, do double blind, de que o policial condutor não pode participar do reconhecimento, de que depois que existe um reconhecimento ilegal feito na fase de inquérito, você não pode nem tentar reproduzir essa prova na fase judicial, porque ela já nasce contaminada. Uma série de iniciativas para evitar o reconhecimento equivocado como causa do erro judiciário. Segundo motivo muito mais frequente do que as exonerações, como se diz, baseadas na identificação por DNA. A verificação de alguma modalidade, eles chamam de má conduta, nem sei qual seria o melhor termo para nós aqui no Brasil, dos agentes do Estado, não só na fase policial, mas, sobretudo, na experiência do Ministério Público de endossar uma versão e deixar de apurar as outras, que é o que a gente denomina visão de tudo, né? Aquela investigação que, com o nosso problema crônico de não resolver casos de homicídios, então, aí, estamos falando, doutora, chega lá no DHPP, aparece uma primeira versão, é uma primeira questão, nada mais é investigado e chega uma versão sem pé nem cabeça, até o Tribunal do Júlio, é uma coisa inacreditável. Às vezes, você chega para um plenário do júri e nem acredita qual é a hipótese que está sendo levada a julgamento. Então, eu estou apenas historiando isso para voltar para a questão do DNA e pensar que, na verdade, existe uma importância singular se e quando esse exame, né? Que esse dado inserido no banco de perfis genéticos tivesse sido colhido de forma adequada. Hoje, no projeto, a gente tem um projeto com alunos, um projeto de extensão que funciona no Direito GV, mas é aberto a alunos de todas as faculdades de Direito aqui de São Paulo. E já é a quarta turma agora, a gente tem recebido a participação de uma perita de Belo Horizonte, a doutora Valéria Dias, que está trabalhando atualmente na questão dos mortos de Bromadinho. Então, a palestra dela é sensacional, ela encanta os alunos, ela vem com muitos dados. Mas, para mim, o que me causa, acho que com já o meu viés traumatizado de advogada de defesa, é um pavor em relação à possibilidade de contaminação, né? Aos problemas na coleta, o que eles chamam de cross identification, se você mistura as coisas, a falta de uma coleta suficiente para uma eventual contraprova. E mais do que isso, olha que interessante, ela é perita estadual. Segundo ela, da dinâmica de coletar amostras de DNA em cenas de crime, que não sejam, a gente está falando, um é o perfil genético do crime sexual ali, do sêmen que vai ser buscado na vítima de estupro. O outro, e eu fico sempre pensando, para quem vai interessar fazer, incriminar réu em crimes contra o patrimônio, buscando evidências da cena do crime. Mas eles coletam, o que ela nos conta? Que no lugar, no local em que ela trabalha, existem armazenados um número enorme de evidências, peças de roupa, bituca de cigarro, copos, e temos várias evidências colhidas na cena do crime que ninguém jamais requisita. E eu não estou falando assim, não é que o Ministério Público não requisita a defesa também não. Então, essas evidências que em tese poderiam servir para fazer uma diferenciação em termos de identificação genética, na verdade, nós ainda não chegamos lá. Eu acho que nós estamos num patamar relativamente incipiente de entender para que que serviriam todas essas amostras, esse investimento expressivo de dinheiro feito numa coisa como essa, que eventualmente não precise passar por romper completamente com o princípio de não produzir prova contra si mesmo, né? Com uma violação ainda maior do indivíduo, então a gente talvez não tenha que, para começar a trazer a realidade do DNA e a importância do DNA, a gente não tenha que fazer justamente isso, que aumentar a meta para 65 mil colhendo material genético de todos os presos do Brasil. Então, será que esse é o caminho? Acho que isso realmente precisa de uma reflexão enorme, porque nós temos que olhar para conjunto probatório, para superação da precariedade do que é exigível para uma condenação criminal no Brasil hoje e tentar trazer a racionalidade e os dados para esse debate. Eu não sei. Tem mais um pouco. Ainda tem mais um pouquinho de tempo? Dois minutos. Então, aproveitar esses dois minutos para fazer o contraponto de o que é o que aflige, né? Ontem circulou na Innocence Network uma notícia do projeto do Texas, e o Texas é um estado que, de muitas formas, se aproxima à nossa realidade. Eu, mocinha, dos 16 aos 18 anos, eu morei no Novo México, que também é mais Brasil do que Estados Unidos em termos de dinâmica da sociedade, né? E depois, recentemente, em 2013 para 2014, eu passei esse ano na Califórnia, em San Diego, exatamente na fronteira. Existe um motivo para esse projeto trabalhar com o México, né? Está ali, exatamente, na fronteira. Então, é uma realidade bem... bem diferente do que o que a gente pensa quando fecha os olhos e imagina a sociedade norte-americana. Mas o Texas divulgou ontem uma notícia muito triste de que um cliente do projeto que tentava há 20 anos provar a inocência, inclusive porque não havia um... um coldest hit, né? O exame de DNA dele não batia com o de amostras coletadas no local do crime e ele foi executado. Então, é muito duro, é muito triste você pensar que passou 20 anos trabalhando por aquele caso e o cara foi executado, depois de ter ficado, acho que, 8 anos que ele já estava no corredor da morte. E essa... Por que eu estou dizendo isso? Que na experiência da Califórnia, aí começam as brigas. O que se vai fazer com esse resultado do DNA? Na Califórnia, por exemplo, se o Ministério Público tem notícia de que uma pessoa que estava condenada, né? Então, você tem um condenado aqui e deu um coldest hit, ou seja, fizeram um confronto com a amostra, identificaram uma outra pessoa com um resultado, um match, como eles chamam, o Ministério Público não tem obrigação, não tem obrigação de dizer que houve essa identificação para dar início a um processo de exoneration daquele que estava preso. Então, essas regrinhas todas, por isso que eu digo, é uma engenhoca super complexa para a gente entender os cuidados, o custo e a dificuldade de armazenar. Eu sei que ontem se falou em cadeia de custódia, é o próximo tema, né? Então, armazenar é muito angustiante. Acho que nós temos que ir devagar e com essa leitura de que não é uma tábua de salvação. Como eu disse, nós tivemos no laboratório de DNA aqui do IC de São Paulo uma visita sensacional com os alunos. Acho que existem profissionais seríssimos trabalhando nessa área, né? efetivamente preocupados em fazer o melhor trabalho, mas a gente tem que ter consciência de que esses novos elementos, eles ingressam no nosso sistema de justiça criminal normalmente por esse viés de contribuir para cada vez mais condenações. Dificilmente a gente vai ter uma leitura de que vai ser um elemento novo para diminuir o problema das condenações injustas. O Innocence Project, por enquanto nosso aqui, teve duas vitórias e meia, né? Porque conseguimos libertar um réu de roubo e latrocínio há 15 dias atrás. Mas olha que curioso, por isso que eu ia contar. Ele foi colocado em liberdade depois do voto do desembargador relator, um voto super global. Evidências que estavam postas no processo, na revisão criminal, para demonstrar que aquele réu não esteve no bairro onde aconteceram os crimes na noite dos eventos. Então, você tem uma pessoa no bairro aqui de São Paulo, que é Zona Norte, que chama Jardim Corisco e os fatos que se deram no bairro de Guarulhos, com uma razoável distância. Se não me falha a memória, tinha 24 quilômetros ali. Então, você tem câmara de segurança da rua, né? Pedidos que a gente tem feito de obtenção de dados de herbe para demonstrar. Estou falando, assim, muitas outras evidências que poderiam ser eventualmente buscadas, deferidas e que não costumam entrar na nossa dinâmica do processo penal brasileiro, né? Exame, obviamente, que ficam reservados para os crimes econômicos de computadores. O nosso próprio celular, que é uma coleirinha eletrônica, né? Um tipo de tornozeleira que nos traz os dados do GPS, os dados do Google. Enfim, uma série de contraprovas que poderiam ser feitas e não são. Então, existe um contexto probatório para mostrar que esse rapaz não estava lá e o julgamento é convertido em diligências. Sabem para quê? Qual que é o pedido da conversão em diligências? Para que se faça agora, né, um exame de DNA nas vestes do réu para ter certeza de se o sangue que estava na calça dele era dele mesmo. Eu tenho me perguntado qual seria a relevância dessa prova, mas na minha visão é tipo... Bom, nós não queremos mudar esse julgamento. É muito difícil obter uma reversão e reconhecer um erro. Então, o DNA, ele entra aqui como uma desculpa para jogar para frente. Assim, vai que dá alguma coisa errada nesse dele? Vai que aparece um DNA de mais alguém? Teve uma contaminação? Porque é uma prova, inclusive, irrelevante. Não tem lógica. Então, é curioso como o DNA pode entrar, talvez, até para confundir. Eu, particularmente, aí fora do projeto, mas na minha militância na advocacia criminal, o primeiro caso criminal em que eu trabalhei, em que se deu um exame de DNA, foi uma coisa terrível. Lógico que era outra realidade. A prova foi feita na faculdade de biologia na época. Nem existia laboratório de DNA no IC. Estamos falando de exatos 20 anos atrás. Foi o caso aqui em São Paulo muito famoso do promotor Igor, que era um promotor de justiça, que hoje está condenado pela morte da esposa, que estava grávida de 8 meses. Então, foi um caso muito emblemático. E foi feito o DNA para saber, porque não havia motivo para o crime, então, para saber se esse tenha sido um eventual motivo do homicídio. E o exame que voltou e foi inserido nos autos é de que o feto não seria filho do réu. Não houve possibilidade de contraprova. E depois, os laudos particulares que foram feitos a partir do DNA extraído dos avós, porque aqui avós maternos e paternos eram, vamos dizer, favoráveis ao acusado, pelos exames feitos, o feto também não seria nem neto de uns avós nem dos outros. Então, assim, pode acontecer. A gente não sabe onde a gente está pisando, né? A gente realmente não sabe aonde a gente está pisando. Talvez tudo isso, todos os meus receios sejam, para mim, é humanamente impossível endossar um projeto do nosso ministro da Justiça. Eu tenho que reconhecer aqui a minha parcialidade, que muito dificilmente eu poderia concordar em qualquer medida com um item da agenda do projeto anticrime. Mas isso tudo para dizer que no macro, né? Olhando para indivíduos que foram efetivados... Basta assistir o Olhos que Condenam no Netflix. Quando a gente vê uma coisa como essa, não se pode negar o valor para alguém que é inocente e está condenado no lugar de outra pessoa a validade e o caráter imperioso de uma prova de DNA. Então, a gente pode olhar por esse lado. O caso da Amanda Knox, teve uma prova de DNA interessantíssima feita na Itália, que era uma pessoa que estava na cena do crime. Então, é um exame de DNA super elaborado. onde é que havia DNA numa faca, né? Se era a pessoa que estava com a empunhadura da faca ou se alguém que só pegou em outro momento. Mas, realmente, acho que ainda está mais para o CSI do que para a nossa realidade das Cortes de Justiça. E acho que a gente tem que ir com muita cautela. E eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado, Dora. Eu acho que essas colocações nos ajudam exatamente a pensar como é que esses dados são coletados, como é que eles são levados para o laboratório, por quem eles são analisados, quem toma conta desses bancos de dados, que são todas questões práticas que estão ligadas a esse debate, mas que, em geral, o que vem é essa imagem um pouco do CSI, de que é uma coisa que vai ser feita num laboratório completamente esterilizado e por pessoas extremamente competentes. A gente sabe que a justiça criminal tem muitas deficiências nisso. Com isso, é com muita alegria que eu gostaria de passar a palavra para o professor Magalhães. O professor Magalhães dispensa qualquer apresentação, sobretudo aqui na faculdade. O professor Psularo já foi diretor. Foi, inclusive, quem, há 11 anos atrás, me otorgou o título de Bacharel em Direito, uma cerimônia um pouco curiosa aqui na faculdade, que envolve aquele chapéuzinho. E, com isso, então, passo a palavra. Professor, é um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Um chapéuzinho e, depois, uma semana de dor aqui no Brasil. Um paralímpico da minha turma. Mas eu queria cumprimentar a mesa, cumprimentar o Denis, agradecer ao Denis, à Marta, o convite para participar desse debate e dizer da minha satisfação de ter aqui ouvido as exposições tão importantes e tão argutas do André Nicoliti, da Norma Bonacorso e da Dora Cavalcante, as duas últimas minhas alunas na graduação, a Dora, e também na pós, e a Norma na pós-graduação, e dizer que esse, efetivamente, é um tema que suscita muitas dúvidas, muitas discussões e que estão longe de serem resolvidas. Eu me lembrava que a Dora disse que teve um caso de DNA há 20 anos. Eu acho que há mais de 20 anos eu participei de um debate na FMI em que havia lá um professor americano, desculpe, mas não recordo o nome, e um professor brasileiro. Aí eu não vou mencionar o nome. E esse professor brasileiro afirmou a certa altura que a prova por DNA levava a resultados 100% corretos. E ao que o professor americano fez uma intervenção, estava dizendo que, mesmo nos Estados Unidos, naquela época, eles só acreditavam que pudesse levar a 99% de acerto, ao que o nosso professor brasileiro respondeu. Bom, 100% quando a prova é bem feita. Então, aí nós vemos o problema que existe com relação à prova científica. Porque a prova científica, ela traz ao juiz, traz ao processo informações que estão além do conhecimento geral. O juiz não teria acesso a essas informações de outra forma. Por isso, elas são evidentemente úteis. Mas, exatamente porque existe essa ideia de que podem ser provas infalíveis, provas absolutas, provas definitivas, há que tratar com algum cuidado desse tipo de provas. E o DNA é o exemplo mais evidente da utilização de provas com essa característica no processo. Tanto no processo civil, a norma lembrou muito bem a questão da investigação de paternidade, como no processo penal, em que, em inúmeros casos, podem ser... Em inúmeros casos, o DNA, o teste de DNA pode ser utilizado, tanto para fazer a prova do crime, a prova para a condenação, como também para fazer a prova que afaste a culpabilidade do réu de uma forma clara e definitiva. Por isso que é importante que essas várias cautelas, todas elas sejam tomadas no âmbito do processo, tanto com relação ao juiz, como com relação à possibilidade de que tenha as partes de discutir essas provas. Há algum tempo, até 2008, nós não tínhamos a figura, no nosso direito, do assistente técnico. Então, muitas vezes, a afirmação do perito é uma afirmação definitiva. Hoje, em benefício do contraditório, existe a possibilidade dos assistentes técnicos que irão apontar ao juiz e às partes as deficiências, as insuficiências que podem ocorrer em relação a qualquer uma dessas provas. Então, dessa forma, nós evoluímos também no nosso direito, de alguma forma, para poder aceitar mais, com maior tranquilidade, a prova do DNA. Agora, o ponto que foi aqui levantado e que também realmente me parece muito importante é o da possível obrigatoriedade para o acusado, para o suspeito, para o investigado, de fornecer material para o exame de DNA, material biológico. porque uma das características do DNA, a norma me corrigir se eu estiver errado, é que ele está presente em todos os tecidos humanos. Então, é possível identificar tanto o DNA no sangue, como na saliva, como numa célula, enfim, na pele, etc. Então, por isso, sempre que houver necessidade de se fazer a prova de DNA, é necessário ou seria necessário saber se esse material está disponível. Muitas vezes o próprio material é encontrado nas roupas, é encontrado no local do crime, no próprio corpo da vítima. Então, nesse caso, nós não teríamos esse problema. Mas há situações em que surge a necessidade de que o próprio suspeito forneça esse material. Daí, nos encontrarmos diante de uma situação praticamente insolúvel, a meu ver, e só pode ser solucionada de acordo com uma orientação ideológica do processo penal, uma situação em que o acusado seja constrangido a fornecer material biológico e, inclusive, fornecer conta à sua vontade. Daí, a caracterização, nessa situação, de uma inconstitucionalidade na medida em que a Constituição assegura não só o direito ao silêncio, o direito a permanecer calado, mas também o direito à presunção de inocência, que inclui a necessidade de que a acusação traga as provas da culpabilidade, não o acusado traga as provas da sua inocência. Então, nesse caso, numa visão democrática do processo penal, numa visão que respeite os direitos individuais, nós não podemos aceitar essa obtenção compulsória do material genético. Ao contrário, se nós temos uma orientação autoritária do processo penal, como bem lembrou o professor André, uma visão que, infelizmente, é a visão que hoje prevalece, embora nós tenhamos, como ele lembrou, toda uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acusado não pode ser constrangido a fornecer prova contra si mesmo, nós sabemos que isso, na prática, nem sempre é observado e nem sempre também a própria opinião pública comunga desse impedimento. Então, por isso, minhas observações... Eu até dizia no início que, geralmente, os professores mais antigos têm que falar por último, porque tudo já foi dito, então não sei o que falar. Então, as minhas observações e corroborando aqui as brilhantes exposições feitas anteriormente, eu agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Magalhães. E agora a gente está com o tempo um pouquinho apertado, também pela minha incapacidade de monitorar o tempo dos palestrantes, mas porque eu fico numa posição difícil de interromper quando as exposições estão sendo tão interessantes e tão ricas para o debate. Então, eu gostaria de abrir agora para perguntas e sugeriria que a gente fizesse uma rodada de perguntas, talvez uma rodada única e, em seguida, os integrantes da mesa pudessem já responder as perguntas e fazer também as suas considerações finais. A gente tem uma pergunta aqui da Caterina. A Caterina Rajmacheu foi uma das nossas quadratas internacionais, professora da Universidade de Essex. Então, acho que a gente pode começar pela pergunta dela. e aí pode fazê-la em inglês e eu mesmo traduzo. A gente está sem os aparelhos. Muito obrigada pela conversa fascinante. Se pudesse. Obrigada. Muito obrigada pela conversa fascinante. Eu tinha duas perguntas simples. A primeira foi, como eu o entendo, na U.K., a DNA data base não retém genetic informações. O que retém é uma espécie de informação que pode ser fechado contra a coleção de DNA. E isso é para garantir que a data base não pode ser repurposed para, por exemplo, para verificar as pessoas de saúde. E então. E a pergunta é, é isso mesmo no Brasil? E a segunda pergunta foi, uma área de controle da U.K. é que forensic análise foi privatizada. Então, foi, até recentemente, algo foi feito por especialistas criminal justice laboratórios, mas agora, com financiamento austeridade, desde 2008, é sido privatizada. E há real concerns sobre standards, transparência, e a responsabilidade. Minha pergunta é, quais são as suas considerações sobre isso? E qual é a situação no Brasil? Obrigada. Muito obrigada. senhora. Enquanto, talvez, vocês percam a trimidez para fazer outras perguntas, eu vou aproveitar para produzir para a plateia, também, as perguntas. Então, a primeira pergunta, diz respeito à possibilidade de utilização desses bancos de dados para outras finalidades. e aí, a professora Caterina tem, lembrou que, no Reino Unido, esses dados são armazenados de forma a não permitir a utilização desses dados para, por exemplo, a investigação genética dessas pessoas. E aí, ela pergunta se esse tipo de preocupação também é no Brasil ou se aqui, se se quisesse fazer uso desses desses dados para esse tipo de finalidade, se isso seria possível a partir da forma como a gente os guarda nos bancos de dados. Eu lembro que a professora Norma mencionou, claro, eu lembro que a professora Norma mencionou que essas não eram características analisadas, né, em geral, mas acho que a pergunta fica se seria possível se se quisesse de alguma forma. E aí, a segunda pergunta da professora Caterina é dizendo respeito a uma recente controvérsia, polêmica no Reino Unido a respeito da privatização desses serviços que oferecem os resultados laboratoriais, esses resultados a partir desses dados de DNA, né, então a partir do momento em que são empresas privadas que começam a fazer o tratamento desses dados, em que medida se tem obrigações de transparência, se tem informações a respeito de quais são os procedimentos adotados, de se existem falhas nesses mecanismos e como é que se pode fazer a ingerência em relação a isso. Então, essas são as duas perguntas. Tem mais alguém que tem perguntas? A Nathalie, então, peço para que vocês venham e aí, depois a gente faz uma rodada só de respostas com considerações finais. eu gostaria de consultar a mesa a partir da observação que eu sei que em algumas jurisdições, por exemplo, para além da possibilidade de extração na lei, tem ali contigo que tipo de informação pode ser armazenada, por quanto tempo, um certo limite, se acabou constituindo garantias, né, para aquele que tem seus dados coletados e armazenados, isso não parece constar da lei aqui no Brasil, né, acho que estão talvez nas resoluções do comitê gestor da rede de bancos de dados genéticos e eu queria saber o que é que perde a pessoa que é exposta a esse tipo de coleta, né, quando essas normativas não têm status legal, não são fortalecidas como garantias contra coleta generalizada, contra coleta abusiva desses dados e a outra questão que eu tenho para colocar, especificamente para a doutora Dora, que prejuízo enfrenta a defesa quando o judiciário, talvez não esteja preparado para colocar esse tipo de prova sob suspeita, né, para duvidar eventualmente da confiabilidade, da integridade, enfim, para que seja submetida de fato esse elemento de prova, esse meio de prova ao questionário, ao contraditório, enfim. E tem uma última pergunta ali. Bom dia, meu nome é Gabriel, sou advogado. eu queria fazer uma pergunta para a mesa sobre a ilusão da objetividade da prova pericial. O professor Auri Lopes, ele se diz convencido de que, ele diz aqui, que a prova pericial, ela tem a mesma base epistêmica da prova testemunhal, que o que diferencia é o objeto, né, não que, aliás, que o que se diferencia é o compromisso científico do que o perito tem com a prova. Queria saber dos senhores o que vocês acham de incluir o perito numa cultura de oralidade e chamando ele para depor em audiências sobre aquilo que ele viu na prova pericial. Obrigado. Obrigado. Acho que a gente pode, então, encerrar com essas perguntas e aí acho que a gente, eu sugeriria a gente seguir a ordem das falas e aí eu pediria que oferecessem as respostas às perguntas e também já fizessem as considerações finais. Eu vou começar pelo professor André. Bem, vamos reprisar aqui, então, a primeira questão foi... Era tanto sobre poder olhar para outras finalidades e também sobre privata... Sim, esses dois, perfeito. Bem, o grande problema que a gente enfrenta no Brasil é uma questão de desvio de finalidade, que é algo muito comum nas práticas autoritárias do sistema de justiça criminal. É... A lei, e aí eu já respondi um pouco a outra pergunta, a lei 12.654, prevê, por exemplo, que as informações constantes no banco de dados, perfis genéticos, terão caráter sigiloso, etc, e que também não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais de pessoas, e aí vem, é certa determinação genética de gênero consoante as normas constitucionais e tal, sobre genoma, etc. Então, óbvio que há, de certa forma, algumas restrições no uso disso. Como também há restrições quanto ao sigilo de dados das pessoas no Brasil, que estão constantes no COAF ou na Receita Federal, etc. Mas, não, não, obstante tal fato, certos procuradores, ao que tudo indica, segundo as matérias jornalísticas, é, bem em voga no Brasil, possuem, não raro, ligações com pessoas, né, de seus vínculos nesses órgãos, e fazem consultas oficiosas, ao que parece, ao que foi alardeado, para obter informações sobre pessoas no Brasil, né, e que não fosse um ato, né, que um escritor brasileiro, Nelson Rodrigues, chamaria de o sobrenatural de Almeida, né. Então, as revelações da Intercept, talvez jamais soubéssemos que um funcionário de um órgão público que mantém dados sobre sigilo, fornecia oficiosamente esses dados, e que depois veio a ser nomeado alguma coisa nessa agência, enfim, a dança das cadeiras da nossa república. Então, Kafka, revela no processo, né, que, quando K foi levado, existia um arcabouço jurídico, um estado de direito, né, e que, apesar disso, ele foi preso, sem saber por que estava sendo preso. A literatura ilumina o direito, né, para demonstrar para nós que, não obstante todas as restrições legais que possam vir na regência disso, isso não nos preservará efetivamente de violações, né, de uso com desvios dessas informações. Então, esse é um problema complexo. Eu estava, durante as falas e as perguntas, me lembrando de uma coisa que tem me assombrado muito como juiz criminal no Rio de Janeiro, que é o problema dos reconhecimentos fotográficos, e que implica a questão da cadeia de custódia. Eu vou até conversar com os amigos delegados lá do Rio, para ver como é que isso funciona, porque a gente não tem a mínima noção como que, por exemplo, pessoas que jamais responderam a um processo criminal ou uma investigação, do nada aparecem nos catálogos de fotografia da polícia. Então, a gente, às vezes, está com um réu lá, como é que foi esse reconhecimento? Foi fotográfico. Eu cheguei lá e mostrei a foto dele, e aí você vai ver, se é um réu que teve uma passagem criminal por alguma forma, e tem uma fotografia lá, a gente até entende que possam exibir, né. Agora, existem pessoas que nunca tiveram passagem, ficou a me perguntar como que aquela fotografia foi aparecer no banco de dados da polícia. E se a gente começar, e deveria se ter um trabalho de pesquisa sobre as erronias dos reconhecimentos fotográficos no Rio de Janeiro... Oi? Porque é um negócio assombroso, é um negócio ao arrepio do que a lei demonstra. Eu, quando vou fazer audiência com um promotor diferente, e vou fazer um reconhecimento, as pessoas me olham como um ET, porque eu sigo as prescrições incipientes no 226. Uma vez eu cheguei ao ponto de fazer uma... Eu estava numa vara cobrindo férias de um colega, e aí eu falei, então vamos chamar a vida para fazer narrativa e tal. E aí, quando eu soube, a promotora já tinha feito o reconhecimento, e nem eu e nem a defensora acompanhamos. Aí eu olhei e pensei, não, vocês estão malucos? Vocês fizeram reconhecimento sem que eu estivesse presente? Essa é a prática cotidiana das varas criminais. Há um hiato absolutamente gigantesco entre a lei e a realidade operacional do sistema de justiça. Então, no caso que a professora mencionou, dos meninos do parque lá, dos olhos ficam ali... O Ministério Público ocultou elementos genéticos evidentes, as referências do processo. O que a gente mais vê... Eu tenho um caso lá interessante, lá em São Gonçalo, de um rapaz que responde a uns 20 roubos, e tudo originado por reconhecimento fotográfico. E ele fala, olha, eu tenho um sódio, ele já se ofereceu para dormir na delegacia, porque ele falou assim, eu dormindo aqui vocês vão ter certeza que eu não estou roubando. Então, teve coisas que ele foi acusado e ele estava preso, enfim. E ninguém jamais investigou uma contra-hipótese, que a única hipótese possível é a que a delegacia criou e que o Ministério Público conduz com um ato de devoção. Eu não consigo entender como que as pessoas não se colocam em dúvida em nenhum momento. E a dúvida é efetivamente a postura de se permitir a descoberta, se produzir conhecimento. Quem não duvida, dentro da perspectiva de verdade falibilista, ou seja, quem não duvida, não descobre. Então, de fato, é algo que é perturbador. Não sei se a sua pergunta eu falei, qual era mesmo? A privatização é algo assustador, porque tudo que fala em mercado, em dinheiro, etc., é assombroso, principalmente de uma perspectiva de uma pós-democracia, onde os interesses do mercado ditam todas as regras do jogo. Então, a questão das privatizações, seja das prisões, seja desse tipo de coisa, é algo absolutamente assustador. E eu queria chamar a atenção para a questão dos bancos de dados, que é algo absolutamente diferente. Quando em uma família, por exemplo, eu tenho um desaparecido e eu quero fornecer os meus padrões para que em um banco, achando algum cadáver, alguma coisa assim, etc., possam comparar para eu, de repente, descobrir o destino de alguém e tal. Então, eu voluntariamente quero participar disso. Isso é algo absolutamente diferente do que eu tenho interesse. Outra coisa é alguém me compelir a submeter os meus tecidos a um banco para ser utilizado, sabe Deus como e ao sabor de quê. Então, acho que, em linhas gerais, essas eram as considerações sobre as perguntas. Desculpe se escapou alguma coisa. Obrigado, professora. Obrigado, professora. Com isso, eu passo a palavra para a professora Norma. Obrigada pela oportunidade. Deixa eu ver o que ela perguntou. Deixa. Primeiro, você pode usar para outras finalidades, porque lá eles não armazenam as questões genéticas, e depois a coisa da privatização. Sim. Na verdade, os materiais que chegam para a gente são materiais de uso exclusivo da polícia. Então, os vestígios, isso jamais será terceirizado. Então, eu não posso, que nem, por exemplo, quando tem um acidente aéreo, que todo mundo fala, eu quero ajudar, ajudar, eu não posso, por exemplo, mandar pedaço de cadáver para o resto do país. Não posso distribuir. Então, isso fica conosco, os vestígios relativos a isso, restos mortais. Eu posso terceirizar, por exemplo, a análise de pessoas, de material biológico de pessoas vivas. Então, banco de dados de familiares, análise do material biológico dos presos. Isso sim. Mas isso está sendo feito dentro da polícia. Guardamos o material. Por quê? Nós temos o Instituto da Revisão Criminal. e eu tenho que guardar não só o perfil genético, o resultado do perfil genético. Hoje, pelo CODES, nós temos que analisar 13 regiões que não dizem respeito a características fenotípicas, a características físicas. Mas o que acontece? Eu vou fazer uma analogia. Quando a gente faz imposto de renda, lembra-se do disquete? Que era aquilo. Você consegue abrir o disquete? Não mais. Meu computador não tem. Não tem nem aquilo. Não tem mais leitor. Você tem uma informação. Então, é a mesma coisa. Se vier uma tecnologia nova, eu tenho que ter um material biológico guardado. Eu não posso jogar fora. Então, eu tenho lá o sangue do familiar. Eu tenho o sangue. Eu tenho um pedaço do osso. Eu tenho tudo lá guardado. Inclusive, hoje em dia, o contraditório foi dilatado com a revisão do nosso Código de Processo Penal. Nós temos a possibilidade do assistente técnico. Eu tenho que expor o material que eu analisei. E, se alguém duvidar, eu tenho que ter material suficiente para que ele possa refazer. Inclusive, se vier na revisão criminal a possibilidade de uma prova nova que possa inocentá-lo, mudar esse status, eu tenho que ter o material lá guardado. Então, eu tenho sim. E tenho regras para guardar. Material lacrado, essa coisa da cadeia de custódia, também nós introduzimos isso. Existem todos os procedimentos propostos. Tem todo o material de procedimentos da perícia. Quanto à perícia, que ele perguntou sobre a perícia do perito, da oralidade. E isso faz parte. Também teve um aumento do contraditório, que o perito pode ser chamado, mas ele é ínfimo. É diferente do sistema... É a lei de 2009. 11.690 de 2008. O professor participou. Foi um dos... E que ele pode ser... Mas não se chega naquele sistema diferente do cross-examination. O perito vai, já sabe o que vai ser perguntado. Ele é muito... Ele deveria ser que isso seria uma forma de ele estudar mais. E ele ser inquirido não pelo leigo, mas por um outro perito. Seria uma forma... E eu acredito que seria muito boa. É isso. Muito obrigada pelas considerações. Obrigado. Faço a palavra então para a Dora. Deixa eu quebrar o protocolo aqui rapidamente. Só para falar uma coisa sobre a objetividade que faltou agora. Claro. Eu julguei recentemente um caso de homicídio culposo no trânsito. E aquilo era um tratado sobre as coisas mais esdrúxulas de prova. Porque eu tinha ouvido umas cinco testemunhas e o cadáver debaixo do carro aparecia de várias formas diferentes nos relatos. Uma hora a vítima caia da calçada, outra hora o carro subia na... Uma loucura. Como se não bastasse aquilo. Quando eu fui olhar o exame cadavérico, que é uma prova objetiva, aí vinha a discussão. Uma mulher de 60 e poucos anos para pagar no pescoço isso, nada aquilo, tal, tal. Aí quando chega na parte da genitália, trata-se de uma genitália masculina. Aí eu, num momento, pensei assim, a gente era uma mulher trans, aí eu fiquei demorando a pensar que o recorto e cola do auto do exame cadavérico transformou, no meio da descrição, uma mulher de 63 anos em um homem. E era o exame que estava lá, foi denunciado com base naquilo, etc. Só na instrução de julgamento que se percebeu. Então, o fetiche que a gente tem sobre algumas provas e imaginar que elas são neutras, objetivas, sem erronias, é algo que o dia-a-dia invalida esse raciocínio. Em relação às suas perguntas, professora Ketchen, complementando o que disse a doutora Norma, que tem a informação concreta da polícia, só a minha perspectiva já enquanto o Innocence Project no Brasil. Nos parece que a preocupação legal do comitê gestor do banco de dados é manter a mesma dinâmica do Reino Unido, portanto, ter o hash no banco de dados e a amostra para contraprova ou para exames em cada polícia científica do Estado. Lógico que nós temos essa predisposição a temer o desvio de finalidade da prova ou contaminação ou uma ruptura. Mas a lógica mantém essa preocupação. Em relação à questão da privatização, e hoje nós estamos em meio à questão do lobby para a privatização dos presídios com vários experimentos em andamento no Brasil, mas eu acho, não sei se a doutora Norma concorda comigo, que esse esforço em aumentar, então vamos aumentar a base de dados de perfis genéticos no Brasil exponencialmente, num curto espaço de tempo, também traz um interesse econômico importante dos laboratórios. Existe um evento anual aqui que é o Interforensics, muito interessante, mas é riquíssimo. Está claro que se isso virar uma constante, não há material humano para realizar as perícias dentro do aparelho estatal e, portanto, está cheio de gente já de olho no que virá nesse nicho de mercado, vamos dizer assim. E aí eu já chego na sua pergunta, Nathalie, que nós vamos ter que nos valer dos ensinamentos do professor Magalhães, né? Brigar pelo contraditório, brigar por quesitos, tentar realmente pensar, estudar, apresentar dados. Por isso eu digo, eu acho que a gente não tem dados ainda, a gente não tem clareza de o que significa o uso de dados genéticos numa instrução de um processo criminal, para que ela serve, qual é o dado que você quer pedir e certamente não é a obrigatoriedade de coleta de todo mundo que vai resolver essa equação. Então, acho que a gente tem que amadurecer, até para a defesa, né? Hoje, com essa preocupação da investigação defensiva, né? Do advogado criminal, do defensor público, que também tem que produzir prova, esse me parece um eixo essencial. Nós temos enfrentado dificuldades, muitas vezes, de juízes que indeferem provas como essas, que a parte diz, ah, não, então se você quer uma imagem de uma câmara de segurança que estava lá no bairro vá buscar. E a gente sabe que a parte não tem, né? Sobre como entrar numa comunidade e pedir alguém que corra risco de vida para dividir com ela o que estava armazenado numa câmara da casa dela. Então, assim, essa visão da prova defensiva, acho que entra num fortalecimento do contraditório, em brigar por poder fazer quesitos, em ter uma segurança de que é possível fazer uma contraprova, seja lá qual for o resultado. E até recomendo, né? Tem o recurso extraordinário 973837, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Creio eu que ele é um recurso da Defensoria Pública de Minas Gerais, mas já existe, estão como amigos Cury, tanto o IBCCrim quanto a Defensoria da União. E é justamente, acho que agora está com vistas para o ministro Gilmar, para falar da questão da constitucionalidade ou não dessa coleta obrigatória, que é uma questão, enfim, nós temos muita lição de casa aí para fazer. Eu até, só para concluir, de novo agradecendo, eu fico me perguntando, um dos diretores nossos lá no projeto, uma diretora, no caso, tem a seguinte posição. Se é para a gente pensar em termos de presunção de inocência e de garantia constitucional, se isso se tornar uma realidade a coleta obrigatória, então deveria ser para todos, todos os brasileiros. Vai tirar o RG, vai refazer o CPF, então vai lá, passa o SUAB e nós estamos cadastrados, né? 100%, a certeza absoluta que não existe, professor Magalhães. Mas aí o brasileiro vai ser também acompanhado, monitorado, pode ser, né? Gata, cara, ficção científica, nós vivemos hoje um pouco na ficção científica. Então, eu acho que é, a gente tem que fazer esse exercício para entender o grau de violação e como é que se evita a seletividade, né? Como é que se evita a piora na seletividade que já existe. Obrigado. 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 E como nós tivemos, não sei se vocês se recordam, isso já é muito antigo, uma época que o Detran instituiu uma carteirinha, uma bolsinha de primeiro socorro, né? Todo mundo comprou. Não, isso é verdade. Kit primeiro socorro. Kit primeiro socorro. Kit primeiro socorro. Então, tudo que for possível arrecadar alguma coisa, principalmente concedendo a iniciativa privada, eu tenho a impressão que vai ocorrer. E só, a Nora já mencionou, só cumprimentando a última pergunta que foi feita, nós temos já no direito brasileiro, a partir da Lei nº 11.690, de 2008, o contraditório na prova pericial, né? O contraditório na prova pericial significa, basicamente, a possibilidade das partes apresentarem quesitos e pedirem também cumprimentação dos laudos e esclarecimentos dos peritos em audiência, né? Então, essa era uma providência que já havia no Código de Processo Civil e que, a partir de 2008, foi estendida ao processo penal. Eu, mais uma vez, agradeço a atenção e o carinho com que fui recebido aqui hoje. Com isso, então, e agradecendo mais uma vez aos palestrantes, a gente encerra esse painel. Até o próximo, a gente vai ter um coffee break agora de 10 minutos. Em seguida, a gente volta para o painel sobre cadeia de custódia e que encerra o congresso. Então, espero contar com a presença de todos. Obrigado.